O cara fica 0,30 se matando no midi Tomar um ban de uma semana é muito E dar não dá ban, velho Ser burro não dá ban Recusar o FF no jogo perdido aos 15 minutos não dá ban Ó, eu vou falar um bagulho pra vocês Eles tinham que tirar essa parada de FF Ser os 5 antes dos 15 Tinha que botar 4 Porque às vezes é um cara que tá trolando Que vota não Sempre tem um filho da puta pra dar não Nos 15 tem que ser 5 Aí o que acontece? Jogo troll passado, o cara vai lá, dá não nos 15 Aí vai o outro tiltadaço Dá FF de novo antes dos 20 Aí o que acontece? Dá não de novo Depois dos 20 já tá mais que um cara tiltado Aí 3 dá não Aí vocês perdem meia hora jogando num jogo perdido Eu não concordo, eu não concordo Eu acho que o FF antes dos 15 tinha que ser 4 Porque sempre tem um cara no jogo que não sabe o que tá fazendo Pega um jogo stomp, 20 barra 0 Dá FF nos 15 E nesse servidor, 80% ou mais Vai ter um cara que vai dar não Ah Pimpim, mas nenhum jogo é 100% perdido Concordo O Caçadinho tá 10-0, chega um bêbado Derruba o poste da casa do Caçadinho Nesse aspecto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer que o cara jogou melhor e merece ganhar Vocês já viram o ganhamento da rainha? Já? Tá na moda, o xadrez tá na moda hoje Derrote-me, mas isso não vai curar as ilhas Mas eu vou explicar um negócio pra vocês Como é que funciona no xadrez? Os caras são muito bons no xadrez Os caras conseguem ver 50 lances antecipados Quando o cara vê que vai perder Ele não fica jogando até perder Ele pega o reizinho dele aqui, ó Ele pega o reizinho dele aqui, ó E tomba Porque ele sabe que vai perder Ele não é um animal Só que aqui no League of Legends, no Super Server brasileiro É diferente O cara fica acreditando Não, vai cair a luz do cara A mãe vai puxar o fio do PC Não, vai cair o poste Você precisa reconhecer a derrota O time inteiro quer desistir Custa você reconhecer que o cara foi melhor FF, o próximo Mas, Pim, você tem que levar em conta Que os jogadores de xadrez que preveem isso têm cérebro Não é difícil você ver um caçadinho E uma avena enfidada em 15 minutos E prever que vai dar merda, velho Porra! Parabéns, Pim, você está muito gostoso hoje Obrigado Se escorregar um prime deus Tem jogo que você está forte pra carregar E o Troll fica dando FF Ah, mas aí é outro Quem é? Esse herói, ele é muito bem feito, né, velho? É um herói que tem swag, né, velho? Ó, cê é louco Bolado Baterista de axé Link do cara Vale, tropinha Vale, tropinha Faz o L Por favor Eu amo dar recall e fechar esse item aqui Ele dá muito, muito, muito xisca dele E aí, familiar Trabalho em equipe, né, Eco? É bom jogar com um time que ajuda, se ajuda Parabéns pelo duplo Telenger, Pimp Joga muito Ai, porra, eu trolei Joga muito Caralho Cês viram, vira o Ringer Isso aqui dava pra eu ter usado A passivinha roubada dele ter curado Ai, só que eu não somei Ringer, cara Eu fiz o combo pra dar mais dano Mas eu tinha que ter feito o combo pra passiva Porque eu tava no mato E eu usei a passiva do boneco E aí eu peguei uma stack Caralho, que foda, mano Nono, noso, 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 noso Ah, caralho É aquele aí, velho Ai, vou perder o Dracão de Fogo Eu adoro esse dragão Que boneco é esse? Diegão, porra Mais brabo de todos Ai, moleque burro do caralho Pô, emocionei Se eu tivesse flash antes, dava pra fazer história Como não, esse moleque aqui é... I'm very strong, man Oh, man Uh, virei a rive, hein Hehehe, men hangar, pô Uh, uh Uh, uh Chama, porra Chama no meio de Diego Sabe tudo Que herói da hora, cara Vai se fuder, mano Melhor herói BR Ai, trolei Caralho, mano Não sei nem o solto a táxi, pá Nossa, tô boladão, família Alright, tá de parabéns Falta agora só um reto Entrega o sorriso Entrega os itens da base pra lenta Uh, uh, pneu vila Chama, porra Chama, porra, chama Uh, uh Ai, porra Morri pra torre Ô, cara Essa porra não tirou o target, mano Baterista de axé Caralho, mano O Diegão é muito mec, velho Cg, me diverti muito nesse jogo No próximo eu vou ficar puto, tiltado e triste Nossa, mano São lá de família Valeu, Gira Que tá acompanhando aí Tá ficando bom esse braço Sim, tá, mano E olha que eu nem tô treinando muito Meu protocolo de treino tá Um treino de bíceps E... E dois de tríceps, tá ligado Tô fazendo ABC Tá muito mec Só na punheta Ah, no darle, né, papai Toma